Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Tristorlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e eu vou aproveitar esse momento que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos de aquecimento da economia pra gente falar sobre uma coisa muito interessante pra quem está querendo se mudar para os Estados Unidos que é o aluguel de imóveis. Então vem comigo! Então gente, eu sei que muitas pessoas que querem se mudar pra cá em um primeiro momento querem sim alugar um imóvel, né? Nem todo mundo já chega aqui comprando uma casa. E por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Porque não é tão simples você encontrar um corretor, alguém que te ajude a alugar um imóvel. É muito mais comum, a grande maioria dos corretores trabalha somente com venda. E por quê? Porque não é tão rentável. Exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu escolhi esse momento agora porque o Orlando, gente, está tendo um reaquecimento do mercado imobiliário muito forte. Está difícil de encontrar casa tanto pra alugar quanto pra vender. A casa que entra no mercado pra venda, assim, está vendendo muito, muito rápido. O aluguel também está super concorrido. Até porque agora, com o estudo que aconteceu, pandemia, muita gente trabalhando home office, é uma oportunidade da pessoa escolher um novo lugar pra morar. Já que ela vai poder trabalhar de casa, ela vai escolher o lugar que ela quiser aqui dos Estados Unidos. E a Flórida sempre atraiu muita gente. Então por isso que o mercado nesse lugar está tão aquecido. Dica que eu vou dar hoje pra vocês, pra quem está planejando se mudar, ainda não decidiu muito bem, não sabe nem valores, é um site que na verdade também tem um aplicativo que se chama Zillow. Eu vou deixar escrito aqui embaixo. E lá você consegue ter acesso a todos os imóveis pra aluguel na região. Você coloca o nome do lugar que você quer, por exemplo, o Indemir, o Intergarden e por aí vai. E daí vai aparecer todos os imóveis disponíveis com valores, fotos. Então eu acho isso muito legal. E você consegue fazer até uma oferta ali pelo aplicativo mesmo. Então a grande maioria das pessoas que busca alugar um imóvel recorre a sites e aplicativos como esse. Então gente, eu acabei de fazer uma busca aqui no Google. Coloquei o nome do aplicativo. E assim, o aplicativo eu não sei se você do Brasil consegue baixar, tá? Então é por isso que eu vou mostrar aqui pelo site. Já é esse primeiro aqui, ó. Assim que a gente entra, a gente já consegue selecionar o que a gente quer. Se a gente quer comprar, se a gente quer alugar, se a gente quer vender. Enfim, tem todas as opções. E aqui você coloca o endereço que você está procurando, a região, a cidade ou até pelo CEP, que é o zip code. Então eu vou colocar aqui o Intergarden, que eu acho que é uma região que está sendo bem procurada pelos brasileiros. É uma região que eu gosto bastante. Tem o Intergarden e o Interpark, né? Mas vamos para o Intergarden. Aí, gente, aqui começam a aparecer os imóveis. E aqui vocês vão ver que vai abrir um mapa. Olha isso. Acabou de carregar o mapa. Então todas essas bolinhas roxas são imóveis que têm disponíveis. Normalmente, quando tem assim, ó, nove mais, nove mais, é porque é apartamento. E daí naquela mesma, naquele mesmo prédio, tem mais de nove apartamentos disponíveis. Aí aqui, ó, você pode aproximar. E ele já vai dando meio que o valor aqui, ó. Para você, tá vendo? Se você clica em cima, esse aqui é 2.600, 4.000, 3.200. Esse aqui, ó, 1.400. Então tem uma... Tem todas as possibilidades de imóveis, de todos os valores que você está procurando. E daí você clica na bolinha, de acordo com a localização, com o preço que você está procurando. Claro que também dá para usar os filtros, né, gente? Colocar preço máximo, dá para colocar a quantidade de quartos que você quer, o tipo de imóvel que você quer. Eu só estou fazendo uma busca geral para vocês entenderem realmente como é que funciona. E daí aqui, ó, um apartamento de um quarto, 1.400. Esse aqui fica 1.500. Então assim, eu acho muito prático. Eu vou clicar aqui em um aleatório. Eu vou mover essa daqui de 2.500. Só para vocês verem. Então essa daqui é a casa. E vocês podem ver aqui, ó. 2.450, 4 quartos, 4 banheiros. A quantidade de pés quadrados que tem, né? Porque aqui é pés. E daí aqui você pode pedir um tour. Você pode já querer aplicar. Tem todas as informações, as fotos do imóvel. Olha só. Então eu acho muito prático. Eu acho esse site bem legal. E eu queria dar essa dica aqui para vocês. Acho que essa dica é bem legal para vocês. Porque mesmo que você não esteja planejando vir agora para os Estados Unidos. Você consegue ter uma noção real do preço dos imóveis. De como é que está o mercado aqui, né? E assim, eu estou usando o exemplo da Flórida, de Orlando, ali da região. Mas eu acredito que nesse site você consegue ter acesso a qualquer lugar dos Estados Unidos. Então entrem, pesquisem. Tentem baixar o aplicativo. Eu realmente não sei se dá para baixar do Brasil ou não. Mas o site é basicamente a mesma coisa. E também é importante a gente destacar que assim, ó. Se você está querendo vir daqui um ano, achei o imóvel, quero esse aqui, amei. Gente, você provavelmente não vai conseguir esse imóvel específico. Porque o mercado aqui, ele é muito rápido, como eu já expliquei. Então assim, a casa fica disponível daqui dois, três dias. Pode ser que ela não esteja mais. Então é uma coisa muito rápida mesmo. Então é realmente só para você ter uma noção de preço. De como é que estão as coisas por aqui. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me falem o que vocês acharam. O feedback de vocês é bem importante. Que eu posso mostrar outros sites que a gente usa aqui no nosso cotidiano também. E que podem ser importantes para quando você estiver querendo imigrar aqui para os Estados Unidos. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.